Oi meninas, tudo bem? Bom, meu nome é Marcela, tenho 28 anos, sou casada e sou mãe. Bom, esse canal eu abri pra mostrar pra vocês o meu estilo de maquiagem, pra poder mostrar também vídeos de comprinha, pra ter um pouco de relação com todos vocês. Também abri por causa das minhas amigas, por causa das pessoas que disseram que eu deveria fazer vídeo, porque eu maquiei muito bem. Bom, enfim, então gente, eu vim aqui pra me apresentar hoje, pra vocês conhecerem o meu canal, gostaria que vocês me seguissem e a partir de hoje começarei a fazer vídeos de maquiagem. Hoje, esse vai ser meu primeiro vídeo, mas vou fazer outros vídeos, muitos vídeos de comprinhas, de maquiagem e por aí vai. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que da próxima vez vocês me assistem. Quero fazer o tutorial dessa maquiagem, que eu gostei que eu também fiz hoje, viu gente? Pra poder fazer essa apresentação pra vocês. E espero que vocês gostem. Quem estiver me assistindo, vocês dêem uma olhadinha na... Vocês vão me seguir também lá no meu Facebook, que eu tenho também, meu Facebook, meu nome é Bebel Menezes. E no meu blog, eu também tenho um blog, gente, já faz uns dois meses que eu tenho ele e gostaria que vocês fossem me seguir lá no meu blog. Meu blog é Belarosa Bebel, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser me seguir lá. E pronto, bom, é só esse. Não quero deixar o vídeo muito longo pra depois dizer, ah, essa menina já é chata, já tá fazendo vídeo longo, tudo bom. Tá certo, gente, muito obrigada por vocês terem me assistindo agora e espero que vocês continuem. Um beijão e até logo. Tchau!